É mais ou menos assim que eu fico esperando quem tá do outro lado entrar, ó, fica aqui, manda um linkzinho pra noiva, fica aqui só, esperando ela entrar pra gente começar a nossa reunião online. Sempre usa o fone, porque o microfone do fone é bem melhor do que o microfone do PC Blinds, eu acho assim. Então fique aí, se você trabalha no universo de encarnamento, fique aí que hoje nós vamos falar sobre reunião online. Roda a vinheta. Então assim, como é que você faz uma reunião online? Meu amor, não tem muito mistério não, certo? Tem gente que tem vergonha, que não tem muita intimidade com câmera, eu tenho mesmo, enfim, eu gosto. Mas assim, sério, só é você e o casal, ou você e a deputante, ou você e a noiva, ou você e o seu cliente, não tem mistério, certo? De você fazer uma reunião online, você precisa ter um computador com câmera ou no seu próprio celular, você faz. Até pelo WhatsApp você consegue fazer uma chamada de vídeo e se sua internet tiver ok, é no seu cliente também vai dar tudo certo. Então assim, hoje em dia, com a correria do dia a dia das pessoas, às vezes até as pessoas moram na mesma cidade, se for uma reunião que o seu cliente diga, não, tudo bem, eu toco fazer online, você vai lá e faz a reunião online. Porque às vezes em 30 minutos você tira, sana várias dúvidas do seu cliente, que às vezes por WhatsApp e áudios, você não gera interpretações e aí você demora uma hora pra chegar a uma conclusão, quando você faz uma ligação de vídeo e resolve ali rapidinho, 20 minutos você resolver uma questão e o seu cliente fica super feliz, satisfeito. Então se você tá aí desse lado, na posição de cliente, saiba, desmistifique essa ideia de que reunião online não vai resolver, que vai ficar faltando alguma coisa, não vai. Por outro lado, o profissional precisa estar muito bem paramentado de todos os tópicos e pontos que ele vai discutindo nessa reunião online pra que realmente seja objetivo. Pra que não seja um encontro que você fique falando coisas que não acrescentam em nada pro seu cliente, tá bom? Eu já fiz reunião online, foi meu primeiro encontro com cliente, já fechei contrato online e por aí vai. Porque temos, só sabemos que existe em Dejanation Welling, existe casar com pessoas que moram em outros países, em outros estados que vão casar aqui. E aí esse é o melhor meio, às vezes o único meio de se fazer negócio. Mas você também pode usar essa ferramenta para conversar com clientes seus da mesma localidade que você. Sendo que o horário de todo mundo tá apertado, as agendas estão apertadas, não estão batendo. E em 30 minutos ninguém precisa se deslocar pra canto nenhum. Você vai lá, faz a sua reunião, tira as dúvidas do seu cliente, às vezes é você que tá precisando falar com o seu cliente. E aí você já resolve o que você precisa resolver com ele rapidinho ali e todo mundo fica feliz e satisfeito. Porque todo mundo sentou suas dúvidas e ninguém precisou perder tempo se deslocando de um lugar para o outro. Óbvio, óbvio, óbvio que o melhor encontro é o encontro pessoal, onde você pode oferecer um cafezinho pro seu cliente, no caso da MJ do Capacinho. Né, também temos café, também temos suco, também temos chá. Se você é de chá, também temos chá. Se você é de chá, também temos chá. Se você é de suco, também temos suco. Né, vamos fazer aqui um merchan MJ. Então, é sempre melhor, né, você oferecer um ambiente legal pro seu cliente, que é legal, se você puder investir em vista. Mas, também, use o bom senso na hora de otimizar o tempo do seu cliente e mostrar pra ele que você é super antenada e que você é super moderna. E se ele não for, porque pode acontecer, você ensina-o a ser. Aí você ainda tá agregando mais valor ao seu negócio. Então, se a doceira estava tentando mostrar fotos pra cliente e ela não conseguiu absorver qual a ideia, não encaixou, sabe? Quando você fala 10 mil coisas e o cliente não entende, você fala, faz uma ligação online e mostra vídeos. Ó, tá aqui, eu tô falando isso aqui, ó, tô fazendo a produção agora, tá vendo isso aqui, isso aqui dá certo pro seu casamento, isso aqui também. E aí você já resolve algumas coisas ali com o seu cliente sem necessariamente se deslocar. E isso, claro, pra A e B, alimentos e bebidas, sempre é legal degustar. Se você mora em outro país ou estado, enfim, é legal ter alguém de sua confiança familiar ou amigo pra fazer essas degustações pra você, se for o caso de você não conseguir vir até aqui. É isso. É isso. Reunião online é o negócio do momento. Queridas, queridas, vocês têm uma ferramenta incrível na mão de vocês. Nós todos temos, computador, celular. Bora brincar de usar tudo isso a nosso favor. Bora usar a criatividade, vamos educar o nosso cliente. Que aí o cliente vai ficar super satisfeito, feliz e você também, todo mundo vai resolver o que tem que resolver. De uma forma muito simples, rápida, prática e objetiva. Porque o tempo, meu amor, é valiosíssimo pra todo mundo, pra o seu cliente e pra você. Beijo! Se você não curtiu, curta. Se você não ganhou, compartilhe. Se você gostou, compartilhe também. Até o próximo vídeo. Beijo!